Mistério no desaparecimento de um técnico de mineração na cidade de Conselheiro Lafayette, na região central de Minas Gerais. Wesley Rodrigues Pereira sumiu há uma semana. O homem não tem passagem pela polícia, a família está desesperada em busca de notícias. Afinal, cadê o moço? Vamos lá ver. Wesley Rodrigues Pereira, de 36 anos, está desaparecido desde o último dia 25. Segundo a família, ele saiu de casa apenas com o celular e as chaves. Era para trabalhar de seis a meio-dia e chegar em casa uma hora. Quando foi quatro e meia, ela ligou para minha mãe falando que ele não tinha chegado em casa. Que já ia olhar em hospital, fazer boletim de ocorrência, que ele não tinha chegado do serviço. Supervisor em uma mineradora, ele está em processo de separação da esposa, mas os dois ainda moram na mesma casa. Já estava procurando uma outra casa para morar. Parece que ele estava na mesma casa em prol dos filhos. Poucos dias antes de desaparecer, Wesley teria sofrido uma crise de estresse. Ele ficou desacordado dois para três dias e foi acordado dentro de um hospital. O que aconteceu? Ele fez exame e não constatou nada. O caso foi entregue à polícia civil que investiga o desaparecimento. No dia seguinte ao sumiço de Wesley, um corpo carbonizado foi encontrado em Conselheiro Lafayette. E somente um exame de DNA poderá comprovar a identidade da vítima. A gente não sabe se é dele, se não é. A polícia está no processo de investigação. O celular dele foi com ele e a gente não sabe se já foi rastreado. Então a gente não tem notícia nenhuma do processo, porque senão pode até atrapalhar. A família pede ajuda para descobrir o que aconteceu com o William. Se tiver alguma notícia do meu irmão Wesley que possa entrar em contato com o 190, que minha mãe está muito aflita em saber notícias do meu irmão, que qualquer notícia alguém entre em contato fazendo o favor.